Olá, confira agora a programação especial do Curta Guarulhos, no aniversário de 459 anos da nossa cidade. A grande festa e celebração aos 459 anos de Guarulhos, que acontecerá no próximo domingo, às 20h, aqui no Bosque Maia, será marcada pelo lançamento e estreia da Gru Sinfônica, a primeira orquestra profissional da cidade. João Carlos Martins, patrono da Gru Sinfônica, é o cérebre convidado da noite de estreia e vai coroar o espetáculo com o repertório repleto de expectativas e surpresas. No mesmo dia, mais cedo, às 13h, a Prefeitura entregará uma pista de skate totalmente revitalizada na rua Nossa Senhora de Lourdes, atrás do Teatro Nelson Rodrigues, na Vila Galvão. A obra foi realizada através de parceria com a empresa Venom Confecções, que promoveu diversas ações no local. O evento ainda contará com food trucks, música, grafites e prêmios. Por fim, a Secretaria de Cultura promoverá um passeio pelos patrimônios históricos da cidade, no próximo sábado, a partir das 9h, mas antes, às 7h30, haverá um café da manhã. A ação será feita em parceria com o Arquivo Histórico Municipal e a Associação dos Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico. O objetivo é promover ações para revelar a riqueza cultural da nossa cidade. O ponto de partida será o Adamastor Centro e o retorno no mesmo local está previsto para as 15h. Ao longo do passeio, os participantes seguirão a pé até a Capela Bom Jesus, de ônibus. Passarão pelo Antigo Matador, o próximo Avenida Monteiro Lobato, seguirão até a Igreja Matriz e irão até Bom Sucesso, seguindo pelo caminho da Estrada Geral de Guarulhos. Para a participação na atividade, recomenda-se o uso de roupas leves e sapatos confortáveis. Inscrições no e-mail abaixo. Na próxima semana, voltamos com mais dicas culturais. Parabéns, Guarulhos e Guarulhenses, pelos 459 anos do nosso município. Até lá!